Ninguém leu os termos e condições. E depois nisso aqui também dos algoritmos, também há um estudo muito interessante que fala o seguinte, basta 40 interações tuas nas redes sociais, 40 interações, pode ser comentários, likes ou posts visualizados, 40 interações tuas nas redes sociais para o algoritmo saber mais sobre ti do que o teu cônjuge. Portanto, isto é assustador, não é? Quando nós pensamos nisso, basta eu andar ali meia hora a navegar num sistema, a interagir com determinados conteúdos, a gostar de um, a não gostar do outro, para que a máquina perceba quem é que eu sou e o que é que me interessa ver. É incrível, não é?